Bom, Fabiola, olha só, a chegada de um filho é algo maravilhoso, incrível, quase mágico. E poder registrar os primeiros momentos, aqueles sorrisos, as brincadeiras, de repente aquele papai e mamãe, é mais maravilhoso ainda. Pois é, e pra isso, é preciso a gente contar com um profissional que tem essa sensibilidade, essa paciência e esse talento, e é exatamente o que a gente vai acompanhar agora durante uma sessão de Newborn. Confira. Olha só que coisa linda, são recém-nascidos que já estão tirando onda de modelo. Bom, nós estamos aqui no estúdio da Bruna, que é fotógrafa há 15 anos, e há 10 anos se dedica aos books de família e também de criança. Bruna, explica pra gente como é que começou essa paixão pela fotografia. Bom, começou quando eu voltei para o Brasil, depois da minha especialização, né, e aí eu já montei um estúdio já pensando em fotografar acompanhamento do bebê, famílias, né. Depois dos books de grávidas e de bebês, a moda agora é fotografar a criança recém-nascida com até 15 dias no máximo. A ideia tem conquistado cada vez mais casais que querem completar o registro dos primeiros anos de vida dos seus pimpolhos. Conhecido como Newborn, as fotos são feitas com o bebê sem roupinha ou com acessórios cheios de estilo. A gente faz com o bebê dormindo, na realidade. Então tem que ter muito cuidado, muita paciência, porque ele pode acordar em qualquer momento, né. Então os movimentos têm que ser bem suaves também, né. E outra coisa, quando o bebê já tem 6 meses, 9 meses, então a gente já começa a colocar produções que ele possa interagir no estúdio. Então não tem como mandar ele fazer a pose. Eu só deixo ele lá brincando e chamo a atenção dele, né. Bom, já deu para perceber que o trabalho exige paciência, dedicação e muita, muita responsabilidade do profissional. Eu começo, às vezes, com a barriga, né. Então o bebê está lá na barriga, depois eu vejo ele no Newborn, né, recém-nascido, com 5, 8, 10, 15 dias de vida. Depois eu vejo o acompanhamento, que é com 3 meses, 6, 9, enfim, até um ano. Eu já me acostumei com isso hoje, né. Ainda bem, porque é complicado na realidade, porque, querendo ou não, você cria um laço afetivo com aquele bebê. E os pais também. Então você, às vezes, pergunta, e aí, como é que está? Ele ficou doente, às vezes, e aí você já se preocupa, entendeu? Então você cria isso, não é aquela coisa só profissional. Vicente e Carolina apostaram nos books dos dois filhos, Osvaldo e Vicente, e ficaram super satisfeitos com o investimento. É um investimento quase que necessário, né. É o que vai ficar, realmente, a foto é o que vai ficar para que nós possamos lembrar sempre daquilo que eles trouxeram, toda a felicidade que eles trouxeram para nós nessa fase que é tão breve. Você tem que trazer uma mala com roupa de casa, chegar aqui você tem que fazer várias produções, tem que chamar a atenção da criança, fazer com que ela sorria. É uma série de vários trabalhos, mas o resultado vale a pena. Eu tenho uma foto com meus dois filhos, os dois com três meses, nós fizemos a mesma posição. E, coincidentemente, eles apresentaram a mesma posição comigo na foto, assim, olhando fixo no olho, e os dois com a mãozinha, assim, no rosto. Ficou bem parecido, parece o mesmo bebê, só que são cada um com a sua foto. Além dos buques dos bebês, Bruna ainda faz fotos que remetem ao útero da mãe. Nessa foto, eu coloco o bebê dentro de um tecido que é todo furadinho, tá. Por que alusão ao útero? Porque é como se o bebê estivesse dentro do útero, né, ele está todo apertadinho lá no útero, e então eu deixo ele dentro desse tecido, e ele se sente como se estivesse voltando, né. Então ele fica confortável também, ele dorme, ele chega a dormir. Então vai depender do estágio do sono que o bebê esteja naquele momento. Aí eu vou lá e proponho aos pais essa fotografia. Isso remonta à emoção que nós temos no dia a dia de sermos pai e mãe, desde a gestação, né, desde o período de gravidez e nascimento. Enfim, e acompanhar todo o crescimento deles, como eles se desenvolveram. O que aos nossos olhos não é perceptível, fica claro diante das fotos, e enfim, que nós iremos olhar por toda a nossa vida. O que aos nossos olhos não é perceptível, fica claro diante das fotos. E aí E aí Tchau.